Fala pessoal, sou o Marcão, pra você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Pessoal, quero trazer uma informação aqui, é interessante pra alguns, pra outros, talvez nem seja, né? Mas eu creio aí que algumas pessoas que são teóricos e que acreditam também que a Terra Plana Com certeza vão cair pra cima, vão cair matando pra cima desse vídeo Porque eu estou aqui no canal Space Universe, da agência espacial que engloba toda a Europa, né? A agência espacial da Europa, a americana, a russa Isso aqui é o vivo, tá pessoal? Por mais que esses teóricos, pra não dizer outras coisas, né? Vamos rotulá-los, inclusive o Rubens, um abraço pra você Rubens, do canal Verdade Oculta Que constantemente aí publica vídeos a respeito da Terra Plana, né? Ele mesmo diz que acredita que a Terra é plana e em outros momentos ele se contradiz Dizendo que está em busca da verdade Agora eu faço uma perguntinha, inclusive pra você Rubens Por que que você não usa, né? Por que que você não usa esse canal da agência espacial ISS E mostra pros seus inscritos, pras pessoas que acreditam que a Terra é plana Aí uma imagem oficial Oficial está sendo transmitida ao vivo, certo? Isso não fica provavelmente 24 horas Mas a maior parte da transmissão é feita ao vivo Existem astronautas Astronautas trabalhando aí na agência espacial Provavelmente esse cara está trabalhando aí em outro satélite, né? Essa antena de satélite que esteja movimentando aí Porque já faz tempo que esse cara está aí, certo? Mas o assunto não é sobre Terra Plana, tá, pessoal? Mas eu sei que tem muito cara que vai Muita gente que vai cair matando Por conta dessas imagens reais, ao vivo O assunto aqui que eu quero tratar Que eu quero comentar com vocês É respeito desses astronautas que estão na órbita da Terra Você está vendo, né? A curvatura da Terra Então eles estão lá no satélite Trabalhando constantemente E tem umas imagens aí que foram registradas OVNIs OVNIs Objetos voadores não identificados Observando-os Voando próximo a eles E teve um dia desses aí Que eles perceberam Talvez a pessoa que estivesse recebendo as imagens na Terra Ou gerenciando lá na própria estação Que está em órbita da Terra Lá no espaço Viu Que estava passando O disco vador OVNI Alguma coisa Algum objeto estava passando próximo dele Avisou ele Para colocar o dedo A mão em cima da câmera Para que não registrasse E esse objeto Certo? Eu até levaria um bom tempo Para editar esse vídeo Mas eu vou recomendar O vídeo aqui do Do youtuber do canal Security Security Que ele já fez esse trabalho Tá pessoal? Então eu vou colocar um trechinho aqui Se você quiser ver o vídeo na íntegra A descrição O link está na descrição do vídeo O vídeo tem 13 minutos Certo? Ele levaria um bom tempo Para mim editar as imagens Mas você observa Aqui vou aumentar a tela Isso aqui já está ampliado Tá pessoal? Então você observa aqui Um objeto Tem objeto Está voltando a cena O objeto sai de trás Desse aparelho aqui Faz uma curva Ele provavelmente Foi avisado Que estava aparecendo Na lente Na câmera Nas imagens Que eles estavam recebendo E o astronauta Coloca a mão Na frente E isso aconteceu Por várias vezes Nesse mesmo dia Olha aqui A curvatura da Terra Que maravilha Né? Então é isso aí Pessoal Nós não estamos Sozinhos Por mais que você Acredite Ou não Né? Existe Muita Muita coisa Que a gente não conhece Muita coisa Que a gente desconhece Muita coisa Que eles escondem De nós Inclusive Quando se trata De ovnis Quando se trata De alienígenas Por mais que você Trate do assunto De uma forma Irônica De uma forma De forma de brincadeira Esse assunto é muito sério Tá pessoal? Eu gostaria que Todas as pessoas Que não levam Isso a sério Que passassem A levar esse assunto Mais a sério Porque isso não é brincadeira Tá? Então veja o vídeo aí Deixa eu voltar aqui Ao normal Veja o vídeo aí Do canal Tem muitos Muitas imagens Nesse registro Que eles fizeram Eles não colocam isso Tá pessoal? Eles não colocam aqui Quando eles fazem A transmissão Eles não deixam Registrado aqui Eles apagam Tá? Deixa eu colocar aqui Em vídeos Então tudo que fica Transmitido ao vivo Tudo que eles transmitem Ao vivo Não fica registrado Eles apagam Eles não registram isso No Youtube Só fazem a transmissão Ao vivo Certo? E como eu acompanho Isso constantemente Se você Eu aconselho Você terraplanista Também Você Rubens Acompanhar isso Constantemente E mostrar isso Para os seus inscritos Né? A pergunta Que eu fico fazendo Já que a gente Está falando Desse assunto Também Respeito de Terra plana É porque Inclusive você Rubens Por que vocês usam Somente programas De computadores Para tentar provar Essa teoria De que a Terra É plana Por que você não usa Essas imagens Não tem só Space Universe Space Universe Tem outros Canais também Ligados A ISS Da agência espacial Que transmitem Essas imagens Ao vivo Isso daqui Pessoal O Sol Isso daqui É reflexo Do Sol Isso aqui não é Lua Isso aqui não é Nibiru Eu sei que tem muita gente Que vai achar que Ah, isso é Nibiru Não Isso aqui é reflexo Do Sol Tá pessoal Então está lá Os caras estão em órbita Ele está girando lentamente Sobre a órbita da Terra E isso São todos os dias Todas as horas Todos os minutos Não tem como negar Isso é fato É fato E contra fatos Não existem argumentos Beleza pessoal? Então Não deixe de conferir o link E de ver Esse vídeo na íntegra Beleza? Forte abraço a todos